Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de cachorro que gosta de comer mato, gosta de comer pedrinho, gosta de comer areia. Vamos falar sobre isso? Então, olha só a frase que a gente escuta. Ah, mas ele gosta de comer mato porque faz bem pro estômago. Ou porque ele gosta de comer mato porque ele quer vomitar e aí ele come o mato. Então realmente, pessoal, alguns animais eles comem mato porque tem dor de barriga. Sabe que comendo mato ele vai vomitar e o instinto dele é que no momento que ele vomita aquilo que ele comeu, aquele mato que ele comeu, ele tira aquela dor de dentro dele. Mas nós também sabemos que esse mato pode acabar trazendo uma série de complicações. Então algumas folhinhas de mato elas ficam presas no esôfago. Eu já tive que fazer endoscopia de uma cachorrinha que ficou com galho preso no esôfago. Gruda ali e aquele negócio não desce. Ou ele pode ter vômito incoercível, vomita, 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 não para nunca mais. Às vezes gera até uma internação. De tanto que ele vomita, desidrata, perde o eletróleo, não consegue comer, não consegue beber água, não consegue nada, não consegue parar de vomitar. Ou às vezes ele até come uma planta tóxica. Que aí tem um problema muito sério, muito grave. Alguns animais podem fazer lesão renal. Lesão renal aguda muito grave. Às vezes até de ir para a hemodiálise porque ficam numa condição muito grave quando comem algumas plantas tóxicas. Ou que eles podem ter diarreia, enfim, uma série de coisas. O que a gente tem que fazer então com o cachorro que procura mato com muita frequência? A primeira dica que eu vou dar para vocês é... Se a ração que ele come é uma ração que é boa para ele, adequada para ele. Será que tem algum nutriente que está faltando ali? Ele está procurando mato por uma desnutrição, por uma carência de algum nutriente? Será que ele tem um problema de pâncreas? Será que ele tem uma duodenite? Que é uma inflamação de intestino extremamente comum em doença intestinal inflamatória. Será que ele tem gastrite, helicobacter, intolerância a algum tipo de comida? O que é que está fazendo esse cachorro comer mato para estimular o vômito? Então você segurar ele para não comer mato é muito bacana. Mas por que ele procura o mato é muito mais bacana? Porque você faz diagnóstico, ele para de sentir dor, ele para de sentir incômodo, ele para de querer comer o mato para estimular esse vômito e resolve o problema. Então normalmente isso está relacionado com uma dieta que não é específica para ele. Ou que ele tem uma doença que você não sabe. Ah, mas o Antonello ele vive tão bem, ele está tão bem. Vou te dizer quando você vai descobrir que o seu cachorro não está tão bem. Esses animais que procuram mato para comer, normalmente eles são magros. Você põe a mão nele e ele tem as costelinhas aparentes. Quando ele é muito peludinho, você não vê, mas você põe a mão nele e você sempre sente as costelinhas dele. Come pouco. Ele come quando está com fome. Ou às vezes quando você troca a comida, você fala, meu cachorro enjoa toda hora da comida, você sempre tem que estar trocando a comida. Ele come quando é novidade, depois ele deixa de lado. Aí você começa a incrementar com um milhão de comidas diferentes, comidas naturais, comidas humanas, frango, porco, carne, legume, para ele comer. Então esses animais que escolhem comida, que comem pouco, são animais magros, mas ele anda, ele brinca, ele corre, ele faz festinha, mas ele tem um score de um cachorro magro, ele tem um score de um cachorro que come pouco. Normalmente isso pode estar relacionado com essas alterações que eu estou falando, de duodenite, de alteração de estômago, de inflamações recorrentes. Então se o seu cachorro é desse que come mato e tem essa condição corporal, faz uma avaliação, leva num clínico, fala, olha, eu vi um vídeo que estava falando de cachorro que come mato, que é magro, quer fazer uma pesquisa, começa com um exame de sangue, faz uma ultrassom abdominal, não encontrou nada, faz uma endoscopia, descobre o que está acontecendo, trata do seu cachorro, resolve o problema. Outra coisa que eu vou colocar um vídeo aqui falando sobre isso. Se você der corticoide para o seu cachorro, ele para de comer mato, ele come super bem e ele fica muito melhor. Nossa, resolveu o problema do meu cachorro, só que eu paro o remédio e ele volta a ficar ruim. Será que todas as respostas estão no corticoide, pessoal? Porque o corticoide é milagroso, resolve o problema, realmente resolve o problema. E as consequências disso? Então para cachorro que tem duodenite, para cachorro que tem inflamação de estômago, para cachorro que tem lesão de mucosa, intolerância alimentar, ele resolve super bem. Ele para de comer mato, resolve super bem, mas tem consequências e tem sequelas. Então vamos conversar sobre isso também. Descobre o que ele tem, nem todas as doenças ou a grande maioria delas não tem indicação de corticoide, seu cachorro fica muito bem, comendo muito bem, sem esse monte de remédio, com diagnóstico, sem comer mato, feliz e contente e eu também, porque quem não tem dor me deixa muito feliz. E cachorro que não come bem tem dor e é isso que a gente tem que lembrar. Por que ele não come bem? Porque quando come dói, incomoda e aí ele quer vomitar, quer colocar para fora, certo? Se você tem dúvida sobre esse tema, que é complexo pra caramba, comer mato não é nada perto do que está acontecendo lá dentro. Tem cachorro também que come mato porque não tem o que fazer, né meu pessoal? Eu tenho planta na minha casa no alto, porque os meus cachorros, as minhas gatas, elas adoram dar umas beliscadinhas ali. Não tem vômito, não tem diarreia, mas gosta de uma planta ou outra. Então tem cachorro que não tem o que fazer e come mato. E aí a gente isola isso deles e tudo bem. Fica de olho nesses animais que comem mato, que tem esse escoro que eu estou falando pra vocês ou esse capricho alimentar. Faz uma investigação que é importante, que você vai ter respostas claras e vai resolver o problema. Manda pra mim suas dúvidas com relação a isso, é muito complexo mesmo, tem bastante coisa que pode ser feita e melhorar a condição do seu cachorro. Tá ok? Beijo grande, até a próxima! Tchau!